Olá, oitavo ano, tudo jóia? Vamos à correção da página 72. Então, nós temos aí, a figura ao lado é um quadrilátero, com base, respondo as perguntas, quantos graus mede o ângulo A, o ângulo C e o ângulo P? O ângulo P está aqui, ó. Essa figura aqui, gente, ó, ela formou o quê? Um triângulo. Quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo, gente? Vale 180 graus. A letra B perguntou, B, D mais R. Esses três ângulos junto aqui também formam um triângulo. Então, quanto que vale a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180 graus. A letra C perguntou, será que o ângulo S, esse aqui, é igual ao ângulo C mais A? Sim, com certeza, né, gente? A soma desses dois ângulos aqui dá o valor do S. A letra D. E será que Q vale A mais B? Então, A mais B. Ai, desculpa, gente, aqui foi C e D, né? C e A não. Então, A e B dá a forma, então, é assim. Vamos para o exercício dois. Então, vamos lá. Com respeito à atividade anterior. Qual que é a atividade anterior, gente? Essa aqui. Quantos graus mede o ângulo? P mais Q mais R e mais S. Se a soma desses, aqui, ó, esse aqui mais esse dá esse. Esse mais esse dá esse. E esse mais, esse aqui vale P e esse aqui vale o R. Aqui nós temos o quê? Dois ângulos, um triângulo, e aqui nós temos outro triângulo. Esse triângulo aqui vale 180, e esse de cá vale 180 também. Então, se eu somar tudo, 180 graus mais 180 graus, tudo vai me valer 360 graus. Porque são dois triângulos, em cada figura, cada triângulo dá 180 graus. Juntando os dois, dá 360 graus. Exercício 3, pediu para nós calcularmos o ângulo A em cada um dos triângulos abaixo. Então, eu sei que a soma desses três ângulos vale 180 graus, correto? Então, nós vamos somar aqui, ó, 30 graus mais 75 graus. 5, 7 mais 3 graus vai dar 105 graus. Todos eles, então, A mais 105 graus é igual a 180 graus. Então, o A vai valer o quê? 180 menos 105 graus. Então, é só nós subtrairmos, que vai dar 75 graus. Letra B, o ângulo A, mais 60, mais 65, é igual a 180 graus. A mais 60, mais 65, vai dar 125 graus, igual a 180. A igual a 180, menos 125. 180 menos 25, vai dar 55 graus. Letra B, tem o ângulo A, mais 50 graus. Quanto que vale esse ângulo aqui, gente? Quando vocês olham para ele, vocês lembram que ele é o quê? Ele é um ângulo reto. O ângulo reto vale 90 graus, igual a 180. A mais 50, mais 90, vai dar 140 graus, igual a 180. O A, então, vai ser o 180 menos 140 graus. O A vai valer aqui 40 graus. Primeira coisa que nós temos que analisar, que esse aqui é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto. Esse ângulo aqui vale 90 graus. E aqui também vai valer 90 graus. Então, eu tenho um pedacinho que vale 30. Então, B mais 30 é igual a 90 graus. B, então, vai ser 90 menos 30 graus. B vai valer 60 graus. Então, aqui eu já consigo encontrar o valor de A. Eu sei que A mais 60 mais 90 é igual a 180 graus. Então, A, 60 mais 90, 150 graus. É igual a 180. O A, então, vai ser 180 menos 150. O A vai valer 30 graus. Agora, o C. O C, então, vai ser o ângulo C, mais 45, mais 30, igual a 180 graus. C, 30 mais 45, vai dar 75 graus, é igual a 180. C vai ser 180 menos 75 graus. O ângulo C vai valer 105 graus. Descubra o valor de X em cada um dos itens a seguir. Então, vamos lá. 6X menos 30 graus, mais 3X, mais 5 graus, mais 4X, mais 10 graus. A soma dos três ângulos do triângulo vale quanto, gente? 180 graus. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? Então, vamos somar o X. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, vai dar 13X. Agora, vamos lá. 5 mais 10, 15. Menos 30, mais 15, eu vou ter menos 15 graus, igual a 180. Então, 13X vai ser igual a 180, mais... Troco de lugar, troco o sinal. Isso nós aprendemos em equações. 13X, 180 mais 15, 195 graus. Lembrando que isso aqui não deixa de ser uma equação também, tá, galerinha? Agora, nós vamos dividir. 195 por 13. 19, 1. 19, 9 menos 3, vai dar 6, 65. Então, vai ser 5 vezes 3, 15. Mais um C, então, 65. Então, o X vai valer aqui 15 graus. A letra B. Eu tenho que 12X mais 4X e mais 2X. Então, vamos lá. 12X mais 4X, mais 2X. Todos os três ângulos têm que dar 180 graus. 12 mais 4, 16 mais 2, 18X, igual a 180 graus. Então, o X vai ser 180 dividido por 18. 18 dividido por 18 dá 1, vai sobrar o zero, acrescento ele. Então, o X vai ser 10 graus. Aqui eu tenho a letra C, 2X mais 9 graus. Não esqueça, gente, toda vez que vocês verem esse quadradinho com o pontinho dentro, vocês têm que lembrar que ele é um ângulo reto. E um ângulo reto, ele vale 90 graus. Então, 2X mais 9 graus, mais 90. Mais X, é igual a 180 graus. 2 mais 1 vai dar 3X, igual a 180, menos 90 mais 9, vai dar 99, né? Então, 180 menos 99. 3X vai ser igual a 81. X é 81 dividido por 3. Então, o X vai dar 27 graus. Exercício 6. A partir do ângulo ABC, foi conscrito que ângulo BCM. Quantos graus mede o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C? Então, nós temos que descobrir quanto que vale cada ângulo. Só quero lembrar o seguinte, se equivale 90 graus, do lado de cá também eu tenho um ângulo reto, que vale 90 graus. Então, o ângulo A mais 30, mais 90, lembrando aqui que nós temos dois triângulos, se eu tampar aqui, ó, ficou um outro triângulo, vale 180 graus. Então, o ângulo A vai ser 180, 90 mais 30, 120, menos 120. Então, o ângulo A vai valer 60 graus. Então, eu sei que A aqui vale 60. Agora, o ângulo B. Eu sei que o A mais B, ó, o A mais B é igual a 90. Então, o B vai ser o quê? 90 menos 60. Então, o ângulo B vai valer 30 graus. Por que que você fala que você sabe que vale 90? Porque aqui, ó, tem um ângulo reto, se aqui vale 90, então aqui também vale 90. Fala que desse daqui foi originado esse, tá bom? E agora, o ângulo C. Então, o ângulo C mais o B vale 30. Aqui vale 90. É igual a 180 graus. Então, C vai ser igual a 180 menos 120. Então, o ângulo C também vai valer 60 graus. Entenderam aí? Aqui nós vamos encontrar o valor do ângulo desconhecido. Primeira coisa que eu quero observar é o seguinte, ó, esse ângulo com mais esse que tá aqui dentro, os dois juntos têm que valer 180 graus. Eles são metade da circunferência. Se os dois juntos têm que valer 180 graus, então, aqui dentro vai ser o quê? 180 menos 60, que vai ser, então, aqui dentro vai valer 120 graus. Então, o ângulo 1 mais 120 mais 20 é igual a 180 graus. O ângulo 1, 120 mais 20, 140, igual a 180. O ângulo 1 vai ser igual a 180 menos 140. O 1 vai valer 40 graus.